Boa tarde com vocês, Carlos Tait, estamos aqui no autódromo de Interlagos, como vocês estão aqui, está tendo aqui uma competição da Porsche Cup, estamos aqui também no dia do nosso Sena, aqui ao fundo, aonde está o nosso herói brasileiro aí, que por tantos momentos da nossa vida nos trouxe tanta alegria. Vou aqui, esta escultura que foi feita pela sobrinha do nosso querido Ayrton Senna, nosso herói brasileiro aí, que em nossa história brasileira, não temos azeite, não temos azeite, não temos azeite, não temos azeite, azeite, não temos 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 a Essa obra nos seus detalhes, nos seus olhos, em sua persona, percebemos aqui. A CIDADE NO BRASIL